Lua, vou decolar, que sabe ver na lua Hoje o meu sonho é real, sou um astronauta no carnaval Me derrubar, me derrubar, me derrubar Meu beijo de prata me faz enlouquecer Me derrubar, me derrubar Foi feitiço da lua, amor, eu quero você Me der, me derrubar, me derrubar Meu beijo de prata me faz enlouquecer Me derrubar, me derrubar Foi feitiço da lua, amor, eu quero você Me derrubar, me derrubar, me derrubar Sublime, sublime, fonte de inspiração Deus a enfeitada de estrelas Adorada, desde sempre enlouqueçada Mesmo hoje, se eu tô atras Senhora! Senhora das águas Dona! Dona das marés Tu é escrita na beleza dessas matas Semente na fartura da mão É mais sopro! Sou do cinto na sorte Tuas faces são face do tempo Tem noites de bohemias e me perdo a lua E pula, e pula, e pula! E pula, e pula, e pula! Destina na moral, faz o povo danca É confinante as dores da luz Luz que reflete no demônio E pula, e pula, e pula, e pula, e pula! O quadro com viva samba Mística, mágica, dança De fabas e bruxas do ar Um mundo de fantasia Criatura de visual que via Pula, e pula, e pula, e pula, e pula, e pula! E pula, e pula, e pula! Minha astronauta é a rua Vou decolar que está vivendo a lua Hoje o meu sonho é real Sou astronauta no Carval E veio pra mim Eu venho de mar e pula Eu venho de mar e pula Amém. 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 E outro ladofly lalaor E o mundo ainda é muito Derrida Amor eu quero você E meu beijo de prata me faz enlouquecer E me dá rinda Amor, eu quero você Amor, eu quero você Amor, eu quero você Amor, eu quero você Amor, eu quero você